Urgente foram confirmadas pela Polícia Federal a identidade das vítimas da queda e explosão do avião Cessna Caravan 206B, pertencente à instituição no acidente na tarde desta quarta-feira, dia 6, no aeroporto da Pampulha, em Belo Horizonte. São os policiais federais Guilherme de Almeida Herber e José Moraes Neto. Ainda segundo a PF, o terceiro tripulante presente na aeronave é o mecânico de uma empresa terceirizada, que foi socorrido e encaminhado ao Hospital João 23, na capital mineira. Ele está em atendimento, lúcido e orientado. Assista o diálogo da torre de controle do aeroporto e o momento exato da queda e explosão da aeronave. O avião vai agressar, alguma coisa assim. Assista o patrulha 1-5, vai afastar na pola 343, 29 milhas, a UOP da Polícia Rodoviária Federal. Assista o avô, o patrulha 1-5 vai manter o distanciamento do aeronave no circuito, no setor norte, o patrulha 1-5. Assista o avião no bom voo. Assista o avião no bom voo. O Papa Romeo, ecotangente na cedro para o acionamento.